Meu nome é Aquiles, essa aqui é a Melina, ela é a nossa chihuahua, ela é muito fina assim, ela já tá bem velhinha também, ela tem 11 anos, ela é uma cachorra muito desligada, ela é uma cachorra diferente de todos que a gente já teve, ela não entende muito bem os comandos, mas ela é uma cachorra muito amorosa, ela fica agarrada com a gente de noite, ela dorme bem, bem coladinha na gente, se rita por besteira, também briga por besteira, ela é a mais culpante aqui da casa com relação às outras cachorras, e a Cata também, mas ela é para a gente, ela é muito maravilhosa, ela é, ela foi algo que aconteceu com a gente e assim, que a gente não estava esperando, a gente recebeu ela de presente, foi um presente assim maravilhoso. Quando a Melina chegou em casa, como ela era filhote, a gente teve que ajustar várias coisas dentro da casa, primeiro foram os móveis, a gente teve que trocar, porque elas destruíram todos os móveis, elas comiam não só a ração, mas também comiam a vasilha da ração delas, a gente teve que trocar com o tempo, no começo isso irritava a gente um pouco, mas a gente teve que entender que era um comportamento normal de cachorro filhote, se acostumar com todo o processo que é ter um cachorro, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, mas assim, no geral, ainda assim, não se compara com o que ela é e ela faz para as nossas vidas com esse único tipo de trabalho que a gente tem que ter com relação aos problemas que é a defascação. Ter um pet requer muitas responsabilidades, mas é algo muito recompensador.